A Motorola lançou recentemente a sua nova linha Moto G e eu estou aqui na minha mão com o Moto G23, talvez o melhor custo-benefício dessa nova linha. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai conferir as nossas primeiras impressões sobre o Moto G23, um dos recém-lançamentos da Motorola da sua nova linha Moto G. Esse aqui é o Moto G23, mas também saiu o Moto G53 e também foi lançado o Moto G73. Esse aqui talvez seja o melhor custo-benefício de todos eles, ainda não sei, vou precisar testar os demais produtos para a gente ter certeza disso, mas aparentemente ele começa trazendo para a gente algumas especificações bem interessantes por um preço acessível. Bom, vamos lá, vamos começar falando aqui de algumas especificações sobre esse produto. Lembrando que caso você esteja interessado no Moto G23, vai ter link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso você esteja interessado, lembrando que eu também tenho um grupo no Telegram, o link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Estou sempre colocando promoções lá, não perde, vai ter o link também do Moto G23 lá dentro, beleza? Então fica antenado, me segue lá e já deixa o like aí para poder dar aquela fortalecida no canal, vamos lá falar de algumas especificações, tá? Ele traz aqui como processador o Helio G85 da MediaTek, beleza? Ele traz também 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, ele tem 5.000 mAh de bateria, traz na caixa um carregador de 20 watts, consegue carregar até 30 watts, então você consegue dar uma carga mais rápida nele, caso você adquira um carregador à parte, mas o que vem na caixa é só de 20 watts, fechou? Além disso, ele traz aqui uma tela IPS LCD de 6.5 polegadas, HD+, não é Full HD, traz também uma taxa de atualização de 90 Hz, e dentre as câmeras traseiras aqui ele vai ter um sensor principal de 50 megapixels, com abertura f1.8, uma ultra-wide de 5 megapixels e uma macro de 2 megapixels, além do sensor frontal de 16 megapixels. Essas especificações acabam trazendo aqui ao Moto G23, num primeiro momento pelo menos, antes da gente fazer mais avaliações, que eu vou trazer num próximo vídeo aqui para vocês, um custo-benefício que parece ser interessante, tá? Por volta dos 1.440 aproximadamente na data desse vídeo, dependendo da data que você esteja vendo, talvez já tenha barateado um pouco mais, dependendo da promoção, talvez você também encontre um pouco mais barato, mas agora, na data desse vídeo, é por volta dos 1.440 que você encontra o Moto G23. Eu estou deixando passar algumas imagens aí, enquanto eu estou falando com vocês, fazendo meio que um unboxing, entre aspas, porque eu já tinha aberto a caixa para ver se estava tudo certinho, só que eu deixei para tirar a película dele, aqui agora, com vocês vendo junto comigo, beleza? Um detalhe que o Moto G23 tem, que num primeiro momento pode ser considerado um ponto negativo em relação aos seus outros dois irmãos, que é o Moto G53 e o Moto G73, é que ele não vem com 5G, ao contrário desses dois outros aparelhos da linha Moto G, beleza? Então, ele não traz o 5G. Então, dependendo de onde você estiver, você já poderia estar usufruindo do 5G, e, infelizmente, o Moto G23 não vai te trazer essa possibilidade, tá? Mas tudo isso tem que ser colocado na balança ainda com relação aos demais quesitos que o aparelho pode entregar para a gente. Isso aí a gente vai ver nos testes mais para frente, com relação a desempenho, com relação a autonomia de bateria, tudo isso a gente vai fazer teste e trazer aqui para vocês. Mas o Moto G23, assim como toda a linha Moto G atual, traz o Dolby Atmos já instalado no aparelho, o que significa dizer que ele tem som estéreo de alta qualidade, tá? A gente vai fazer uns testezinhos aqui agora para ver como é que ele se sai. Eu vou colocar um vídeo aqui do canal para a gente ver como é que ele vai desempenhar e já volto aqui para vocês. Bom, vamos lá. Já estou com o vídeo do canal aqui para a gente dar uma verificada como é que é a qualidade da imagem que ele entrega e o áudio que ele consegue entregar para a gente. Em teoria, esse áudio tem que ser bom. Então, a gente vai fazer o teste aqui e agora vou dar o play. Então, vamos lá. Vamos aumentar. Uma casa de fliperama e jogar os joguinhos eletrônicos que tinham lá dentro. Esse aqui é o volume máximo, tá? Super avançados, com gráficos extremamente bonitos para a época. Você não conseguia ter aqueles mesmos gráficos do fliperama lá no seu console, no seu Mega Drive, por exemplo. Então, a gente ia para o fliperama para poder matar essa vontade de ter acesso a esses jogos mais high-end. Vamos ampliar aqui a imagem. Há muito tempo, o fliperama foi um dos meus sonhos. Eu queria ter um fliperama em casa, pois hoje eu consegui realizar esse sonho comprando esse mini fliperama. Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai conhecer esse mini fliperama que eu comprei lá no... Bom, vou dar o pause aqui agora. Vamos conversar um pouquinho a respeito desse som, tá? Esse som aqui, num primeiro momento, ele deu para perceber que é estéreo, tá? Só que é um estéreo quase não sendo estéreo. Eu não sei se vocês perceberam ou se vocês tiveram a mesma impressão do que eu, tá? Nitidamente, o som mais alto é o som aqui de baixo. O som que sai aqui por cima já não é tão alto assim. Ele representa, mais ou menos aí, pela minha percepção, em torno de uns 20%, 30% no máximo do total do áudio que o aparelho consegue emitir. É nítido quando a gente tapa aqui as saídas do áudio aqui de baixo o quão abafado o som já fica, embora continue saindo aqui por cima também. Então não dá para dizer que não é estéreo. Mas já é um áudio que não é assim tão bom quanto a gente já viu em outros aparelhos. Mas tudo bem, vamos considerar ainda a faixa de preço que ele está atuando que é ali por volta dos R$ 1.400, tá? Como eu falei para vocês, eu vou ter que fazer mais testes para a gente ter certeza absoluta a respeito desse aparelho e se ele pode ou não, de fato, ser um bom custo-benefício por R$ 1.440, tá? Como eu falei, ele entrega algumas especificações bem interessantes. Ele tem, aparentemente, uma câmera que eu já fiz uns testes aqui previamente e parece que ela conseguiu se sair bem. Pelo menos nesses testes preliminares, eu vou trazer mais testes mais para frente para ter certeza absoluta do que a gente está falando. Num primeiro momento, pode parecer um aparelho interessante dentro da faixa de preço que ele está atuando, mas a gente vai trazer isso aí num próximo papo, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye-bye! Transcrição e Legendas por Paulo Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.